Olá, meus queridos! Hoje a gente vai ter de tudo. Hoje vai ter fatores históricos, vai ter detalhes de gravação e vai ter fofoca. Fofoca sobre o quê? Sobre o Norwegian World. Vamos saber como é que o George Harrison colocou aquele instrumento exótico. Vamos saber quem que era a menina que o John Lennon estava cantando. Teve chifre, teve de tudo. Meu nome é Gilvan Moura, essa é a Beta School. Senta aí, pega seu cafezinho, sua cervejinha, seu vinhozinho e seu todinho gelado. Então o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu é que a gente vai por parte, porque a história é longa, tem muita coisa para a gente falar. A música Norwegian World, além de ser uma das melhores músicas de todos os tempos da galáxia, é também uma música que tem uma história muito peculiar. Vamos começar por... Uma vez, John Lennon e Cynthia foram viajar com George Martin e sua esposa Judy. Eles foram esquiar, né? E depois chegava a noite, estava ali tomando um chocolate quente, né? Porque o John Lennon ficava fumando baseado na frente do George Martin, que era todo, toda. E aí o que aconteceu? O John passa a mão numa guitarra, num violão, e ele começa a cantar essa música. Ah, uma vez eu tive uma garota, eu deveria dizer que é ela que me teve e tal. E o George Martin ficou horrorizado. Primeiro, ele ficou horrorizado porque a música era belíssima. Segundo, ele ficou horrorizado porque o John Lennon estava claramente falando de um caso extra-conjugal, de uma amante e a esposa dele estava ali do lado, né? O George Martin ficou, meu Deus, acabou de um pé, não pega leve aí, velho. Então, o que aconteceu? Vocês devem se lembrar de que na cena do filme Help, tem uma cena onde os Beatles vão ali no restaurante indiano que eles querem tirar lá aquele anel que estava agarrado ali no nariz, mas não, no dedo do ringão, né? E não conseguia cortar aquela desgrava de jeito nenhum. Então, eles foram lá nesse restaurante indiano. E durante as filmagens ali, o George Harrison viu aquele instrumento esquisito ali, porque tinha uma bandinha tocando, uma banda indiana tocando ali e tal. O George Harrison olhou e falou assim, o que é isso aí, cara? Parece até um berimbau, né? E daí veio a famosa frase que o Ringo Starr falou, né? George Harrison, meu amigo, tocador de berimbau, escorrega no tapete, cai de boca no meu... Paul McCartney. O Paul McCartney, ele conversa ali e com o George, eles falam assim, pô, cara, cabe um dia a gente colocar esse instrumento chamado, né? Berimbau não, pô, chamado sítara. Aí o George ficou doido com aquilo ali, né? E o George já ouviu falar de um tocador de sítara, né? Um sítarareiro, né? Chamado Ravi Shankar, né? Então, o George ali com o pessoal do The Bird, o pessoal falou, ó, George, escuta, esse cara é bom e tal. Enfim, né? John Lennon chega nos estudos no dia 12 de outubro de 1965 e tal, e vão gravar um take e tudo mais. Segundo Norman Smith, a sítara que o George Harrison deu a ideia de colocar ali, que diz o George Harrison, foi uma coisa muito natural. Eu disse, mas ele achou, tipo assim, pô, acho que cabe aí, né, cara? Porque o George estava tocando violão de 12 cordas, o John, num de 6, né? Ele estava tocando aquilo ali, o Paul no baixo, aí ele falou, pô, você precisa de uma coisinha nessa música. E aí o George veio com esse instrumento, né? Que não era um berimbau. E aí o Norman Smith falou, pô, tá distorciando demais, tudo mais. Então eles plugaram direto ali, tocaram e pareceu que ficou bom. Só que o John Lennon ficou satisfeito, não, eles voltariam a música. Esse take que eu tô falando aparece no Apollo de 2. Você que aí é colecionador, você que gosta de pegar essas miudezas. E aí o que aconteceu? Os Beatles voltam no dia 21 de outubro, porque o John Lennon ficou puto. Ele falou assim, não, eu quero essa música um pouco melhor. Eles mudaram o arranjo da música e tal. E aí eles fizeram um take só, que é o take que a gente conhece, que tá no disco. E ali eles brincaram em cima dele com overdubs e overdubs e overdubs. E o George foi, fez um overdub, colocou por cima a cítara e ficou isso aí que a gente conhece. Essa música é lindíssima, essa música é maravilhosa. Essa aí é a coisa histórica, a parte da gravação. Agora eu sei que tu é safado, que você vem aqui no meu canal só pra saber de fofoca o que foi que aconteceu. Voltando à história. Você muito, muito, muito provavelmente deve ter ouvido falar de um cara chamado Robert Freeman. Não, você não ouviu não? Não tem problema não, mas você conhece o trabalho dele. Porque ele que tirou essa foto aqui. E ele também tirou essas fotos aqui. E ele, além do mais, foi ele que tirou essas fotos aqui. E não se esqueçam que ele fez essa montagem aqui. E por fim, meus queridos, ah, ele foi e fez essa aqui. Então, ou seja, você conhece o trabalho dele pra caramba. Só que foi o lance. No finalzinho de 63, John e Cíntia já estavam casados, tinha um molequinho, Julian, né? E aí eles ficaram um tempinho ali morando num apartamento que pertencia ao Brian Epstein. E aí o Brian, conversando com o John e conversando com esse cara, com o Robert Freeman, ele vira e o Robert fala com ele, pô, tem um flat em cima do meu, né? Ali em South Kansas. Então eu sei que é uma área cheia de museus, cheia de turistas e tudo mais. Mas era um local legal, né? E o John achou bacana, achou legal. O John falou, então tá, vamos mudar com a Cíntia pra lá, né? Aí você fala, o que que tem a ver com a história? Calma, senta aí, toma o seu todinho. E aí o que aconteceu? O John, junto com o Robert Freeman, eles costumavam sair e tal, só que o Robert Freeman ele era casado. Ele era casado e morava num apartamento embaixo do John Lennon, só que ele era casado com isso aqui, ó. É, meu querido, Sonny Freeman, né? Uma moça lindíssima, ela era modelo. Ela foi capa, ela fez campanha lá na Vada Pirelli na época. A menina era gata, ela tinha umas pernas longas, cumpridonas, com a Mari Contra. Aquela mulher que inventou a mini saia, adorava o trabalho dela, com aquele pernão comprido e tal, tal, tal. E quem que olhou aquele pernão comprido ali? Ah, meu querido, John Lennon. Opa! O que que ele viu? Quando ele viu, eles ficavam indo pra boate e tudo mais, e de repente, né? A Cíntia saía com a mãe dela, ia levar o Júlio ali pra passear no parque, né? E o Robert Freeman foi tirar umas fotinhas de não sei quem. Aí, o John Lennon desceu. E ele gostava muito da Sony, achava ela era uma menina legal, uma menina bacana, né? E você sabe como é com o John Lennon? O John Lennon é um cara bem legal. Pena que ele não pode ver mulher, como dizia a canção, né? E aí, o John Lennon começou a ter um caso com a menina, meu camarada. E aí, você fala, e o que que isso tem a ver com a música, Juvan? Calma, meus queridos, calma. Essa menina, a Sony, ela era alemã. Só que ela falava pra todo mundo que ela tinha nascido aonde? Aonde? Hein? Na Patagônia? Não, ela falava pra todo mundo que ela tinha nascido na Noruega. Apesar de que eu não sei por que que ela tinha essa bichice com a Alemanha, porque o pai dela era prefeito de uma cidadezinha na Alemanha e ele foi contra os nazistas. O que que aconteceu com o pai dela? Poupou, poupou o murão, meu querido. Mataram o homem e tudo mais. E o John ficou muito impressionado com essa história. Só que vai, ela sabeu porque essa moça se falava pra todo mundo que ela era norueguesa, né? E tal. E era muito linda, muito gata e tudo mais. E aí, e aí, o que que aconteceu? O apartamento, onde que ela morava, tinha uma nova moda na Inglaterra ali. Agora que eles se mutavam, né? O chão todinho, igual daqui de casa. Eles se mutavam só que daqui de casa é original. O chão daqui de casa já tem uns 200 anos. Muita gente morta já pisou nisso aqui. E aí, o que aconteceu? Ela, ela, o Robert Freeman e a Sony, eles mudaram todinho o piso com uma madeira. Feita onde? Na Noruega. Então, colocou aquilo ali e tal. Por isso que na canção, na Wade e a um outro. E o John Lennon costumava ficar ali muito tempo ali. De vez em quando a Cynthia ia viajar com a mãe dela. O John Lennon, meu amor, meu amor. Ó, você tá precisando viajar. Você tá precisando ir ali na Harrods. Você tá precisando ir ali na Selfridges em Londres. Ela, vai gastar seu dinheirinho. Eu trabalho, você gasta, né? E o John, ó, descia e ia lá dar uns pega na menina. E diz ela, uma entrevista pouco tempo, ela contou que ela e o John batiam muito papo, né? Eles se transavam, tinha casa e tudo mais. Mas eles conversavam pra caramba sobre a vida, sobre a morte e tudo mais. E o John, uma vez, falou com ela que ele achava que ele terminaria igual o pai dela, né? Ele falou assim, eu não sei porque eu tenho a impressão que eu vou ser morto ativo. Olha que coisa escabrosa, né? Mas ela que contou isso. Pode ser papo furado. A gente nunca sabe. E aí, o que acontece? Acontece que o Robert Freeman, meus caros, ele trabalhou com os Beatles por um longo período, né? Então, há de se entender que ele não sabia do caso. Porque se ele soubesse, né? Porque logo depois o John Lennon comprou uma mansão em Kenwood, né? E mudou pra lá. Só que o Robert e a Sony tiveram um filhinho. E eles costumavam muito ir pra lá, né? Pra essa casa do John Lennon passar o dia lá, né? Aquela coisa, né? Domingão, vem pra cá, vão tomar uma, vão fumar uma. E eles ficavam lá todo mundo lá no jardim. Então, como esse cara trabalhou do If The Beatles até parar lá no Robert's Soul, né? Ainda fez a capa do livro do John Lennon. Duas capas, na verdade, né? Que vocês conhecem muito bem. He's on Right. O que aconteceu foi que, aparentemente, eles se separaram. Mas a causa da separação não foi o caso do John e da Sony, né? No livro da Cynthia Lennon, ela conta que ela sempre desconfiou. Ela nunca teve certeza. Mas ela sempre desconfiou que ela achava a Sony e o John muito prévido. Muito amiguinha, aquela coisinha. Oi, meu amor. Você tem açúcar? Tem, vem cá. Ela estava muito amiguinho. E acabou que o quê? Que a Cynthia acredita mesmo que essa seja a norueguesa. Porque o pessoal fica assim, o John Lennon, o John Wood é o quê? O Wood é pau. Pau da... Pau norueguês. Porque o John Lennon era disso não, meu querido. Você acha que o John Lennon ia cantar sobre o pau do norueguês? Você tá ficando maluco, né? Há uma outra pessoa que dizem que as pessoas na época, quando escutaram a música, todo mundo falou assim, o John tá falando de um dos casos dele. Tava dormindo na banheira, né? E tal. Ela morreu de rir. Aquela coisa toda tá na letra. Depois você pega a letra no Google aí. Você vai ver. E aí muita gente falou, muita gente entendeu que essa mulher, essa mulher misteriosa, podia ser a Maureen Cleave, aquela mesma, aquela jornalista do Evan Standard, que o John deu a entrevista pra ela, né? Onde o John Lennon faz aquela cagada de falar que os Beatles eram mais populares de Jesus Cristo, né? Depois essa frase foi tirada de contexto, espalhada lá no meio daqueles evangélicos lá, meu querido. E aí, meu... Ó, né? Já veio, começou aí o papo furado aí, que a gente já falou disso no outro vídeo. Então foi mais ou menos isso aí, meus queridos. A música explodiu, logicamente, com uma das melhores músicas dos Beatles, um Norwegian, um outro. Só que o mais engraçado é que quando o John compôs essa música, essa música chamava This Bird Has Flown. Ou seja, esse passarinho já, ó, já... Bird, não sei se vocês lembram, como eu disse em Black Bird, Bird era um jeito, do mesmo jeito que a gente fala que a menina era uma gatinha, né? Eles falam que a menina é uma bird, é um passarinho, né? Já vazou, né? Então, entende-se que por volta de 65, o John não tinha mais um caso com ela, mas ele decidiu escrever sobre. Esse era o nosso querido Joleno. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje, né? E essa música, vale lembrar, que aí foi o pontapé do George Harrison ali com a coisa da India, né? Olha que coisa interessante, né? Que depois ali no Revolver, o George ia fazer Love You Too, depois viria The Inner Light, Within, Without, aquela coisa toda que eu não sei o gosto de vocês, eu nunca fui muito ligado nessas músicas indianas que o George fez, enquanto Beatle, né? Mas diz a lenda que o Ravi Shankar tentou ensinar o George Harrison a tocar a cítara, né? E o George acabou descobrindo lá, pelos amigos do Ravi Shankar, que qualquer tocador de cítara na India na esquina seria o melhor tocador do que ele, né? Então o George meio que largou, e raramente nós vimos isso em sua carreira solo, um barulhinho de cítara, alguma coisa assim, né? Ele fez, ele produziu discos do Ravi, né? E da família do Ravi, daquela coisa toda, mas o George Harrison mesmo largou a cítara pra lá. Então ela ficou enfiada ali na William Wood, que é um som maravilhoso. Escuta ela aí hoje. Um grande abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo.